Quais são os seus valores? E teus objetivos individuais, claro que eles vão estar alinhados aos teus valores. Então, se você se ver com uma pessoa mais conservadora, é possível que você tenha entre os seus objetivos, tenha uma casa própria. Por exemplo, eu vou tirar um pouquinho aqui a palavra possibilidade de comprar um imóvel. Então, vamos supor que todas as pessoas aqui tenham possibilidade de comprar um imóvel. Não é verdade, né? Mas, vamos partir daí. Então, você podendo optar entre comprar e alugar um imóvel, você que tem esse valor de ser conservador, você vai tender a comprar um imóvel e não alugar. Isso é um objetivo individual, por exemplo. Qual é a tua idade? Quais seus planos profissionais, por exemplo? Isso tudo individual, tá? Você pretende fazer um curso lá fora? Você pretende trabalhar lá fora? Você pretende trabalhar em outro estado, outro país? Você precisa ser aquela pessoa que precisa ter uma reserva financeira em mãos, ter liquidez, você precisa ter a segurança de que teu dinheiro está acessível a qualquer momento. Esses são objetivos e questões individuais que devem nortear o começo do teu planejamento financeiro.